A montagem do Fórmula 1 aqui, agora também a gente vai ter uma exposição, nós somos expulsos do banco. Olha isso que está chegando no aeroporto. Olha que sensacional no aeroporto. Com certeza é uma réplica. Coisas que você só vê no aeroporto. É isso que você estava falando para ela, entendeu? Vou deixar aqui de lado só para você ver. Olha, mas ela toma bastante espaço e eu ainda vou botar o seu carro. Isso. Se você colocar ela em diagonal, não é melhor? Pode. O que você acha? Um pico para você, vou citar. Isso, apontando para você e a traseira para mim. Essa diagonalzinha aqui vai ocupar menos espaço e vai ficar vizinho do aeroporto. É também o que você acha. Travila eles vão nos assustar. Isn't esse for o pulo ao mais grande? Não precisa Halos aqui. Não precisa mais isso porque você está Brilliant. Maroula tinha. Maroula tinha. Não, não, não. Maroula. Bot suliman social. Eles não vão encostar lá atrás Não, não vão encostar Aí ainda vai o Vai o cercado Vamos colocar um cercado É isso ai Fazendo um relax Antes do embarque Que ótima essa cadeira Gente eu não estou tremendo não É a cadeira mesmo Nossa Mereço Ela está apertando a panturrilha Nossa que delícia Oh Delícia Eu vou dormir aqui nessa cadeira Eu já estou dormindo A tremida da cadeira tá pessoal Não é da minha mão não Vocês não tem ideia De quão relaxante é isso São quatro e meia da manhã Do dia 18 de outubro Eu acho que vou fazer dez minutos de sessão Dois minutos é muito pouco Ai não, ela vai acabar Não acaba, não acaba Não acaba, não acaba Acabou 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 Acabou